E aí galera, vou postar pra vocês aqui o Cléo Mod de Movimento da Cabeça do CJ O Mod de Movimentar a Cabeça, então tá aqui, mas pra ser utilizado no Modo Samp Ou quem quiser fazer um videozinho que precise que o CJ movimente a cabeça, pra um lado e pro outro, tanto faz Pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo, pra esquerda, aliás pra direita e pra esquerda Ele faz todo o movimento, que bacana, conforme a câmera vai Só que essa animação aqui, a animação que eu estou utilizando é editado Ele funciona melhor no original Como o meu é editado, quando o CJ anda, ele para de lado, tá vendo? Meio que de lado direito Mesmo andando em direção reta, ou seja, o CJ sempre vai parar Meio que do lado direito Então, pra ele olhar pra cima e pra baixo Tem que manter A cabeça dele conforme O corpo A posição do corpo Aí já complicou agora Pra ele ficar reto Ele olha pra baixo Pra cima Mas é isso aí, pessoal Quem quiser aqui um Cleomod movimentar a cabeça Do CJ Quando você estiver conversando com alguém no Modo Samp Ou qualquer coisa Pode ser útil pra alguém esse Cleomod É só baixar aí no blog, beleza? Então, fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau